Os moradores do bairro Monte Castelo estão revoltados com a situação do transporte público aqui da cidade. A linha de ônibus circulava dentro do bairro, mas agora esse trajeto mudou. Eles precisam sair do bairro e vir até aqui, nesse ponto em frente ao fórum, para conseguir pegar o coletivo. Os moradores não entendem o motivo dessa mudança, visto que a linha sempre passou lá. Seu Abdias se sente prejudicado, já fez um abaixo assinado e inclusive recorreu à Defensoria Pública. Ele sofreu um AVC e tem dificuldades para caminhar. E conta que parte significativa dos vizinhos também encontram dificuldades com o novo local. Nova América, NSS, Vendida São Paulo, eles tirou. Eu só não, mais gente que tem deficiência, nós vamos pegar o olho no fórum, com toda dificuldade. Ontem eu fui no UFO para pegar o TAC, dois TACs, para levar e me trazer. E não é só eu só, é mais gente, muita gente sofrendo. Agora eu queria saber quem é o responsável dessa empresa. É só o que eu queria saber. Quem é o responsável que tirou, que está tirando. É isso que eu queria saber. Porque tinha um olho, a empresa é velha, que deu de vagabendons. Agora tiraram esse olho, ninguém sabe quem é o responsável. É isso que eu quero saber. Os moradores, principalmente idosos e deficientes, concordam que a distância ficou longa em comparação ao que sempre foi. É péssimo, porque tinha, tirou. Hoje eu sou deficiência de minhas vistas, eu sou também. A mulher que me leva no ponto, para pegar meu dinheiro lá, é a mulher que vai comigo pegar. Ali tem meu vizinho, Clary, não enxerga. Tem Tito, não enxerga. Tem a Fernandoli, não enxerga. Então, muitos aí com a pinga da perna, é mancano. É que a gente precisa do pescoço para pegar o ombro. Essa distância, daqui do Banco de Castelo, lá no fórum, cá, no Piranga. Então, isso aí é muito difícil para nós. Da porta da nossa casa, chovendo, o culama com sol e o ombro, que tem o ombro de sobra na empresa, para botar o ombro que aqui sempre tinha, aqui dentro do bairro, e tirou e não colocou mais. O povo vem da cidade com a sacola de trem, desce, vem arrastando aí, sofrendo, num solão desse, né? Sendo que tem condição de melhorar, né? O que vocês querem é o ônibus de volta, né? Eu quero o ônibus de volta. Eu que tenho na rua, às vezes, quatro vezes por dia, porque, às vezes, preciso fazer favor para o meu pai, que é sol quente, né? Tem que pegar quatro passagens para ir, quatro para voltar, e tem que andar à distância, né? Então, a gente dói, né? Dói, às vezes, as pessoas idosas, assim. Um dia a gente pode ficar idoso também, né? Então, a gente... é difícil, gente. A passagem de ônibus em Teixeira de Freitas custa agora R$ 3,30. Eles ressaltam que a reivindicação não é nem pelo aumento do valor, mas pela prestação de serviço, e fazem um apelo à empresa responsável. Nós queremos que o ônibus faça a mesma coisa que fazia. Você está entendendo? Porque nós estamos precisando. Nós estamos precisando. A empresa tem que olhar para isso. Enxerga mais os pobres, entendeu? Enxerga mais para a pobreza o povo deficiente, porque tem gente aleijada, tem mulher barriguda, tem mulher com criança, tem mulher que carrega carrinho. Veja bem, tem que olhar... A empresa tem que olhar para isso, que na hora que ela quer cobrar a passagem, ela cobre e todo mundo paga. Enxerga mais para chegar.